A paz do Senhor para a igreja. A igreja está em clima de arrebatamento. Continua glorificando o nome do Senhor porque Ele é digno. Vamos lá, vamos indo. Muito antigo, eu creio que toda a igreja vai me ajudar. Eu queria dar um abraço a uma pessoa da minha idade, mas não vou encontrar aqui não, irmão. Eu estou 86 anos. Acho que eu estou perdido aqui. Mas continua a glória. E é milagre, né, irmão? Essa é a idade. Então eu tenho que ir junto de vocês glorificar e exaltar o nome do Senhor. Brevemente vai sair uma notícia. Brevemente vai sair uma notícia. Que um povo desapareceu. Foi um povo muito humilde. Que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento. Aquele povo pôr embora pra Sião. Onde está a gente? Onde está a juventude desta igreja? As irmãs do circo de oração? Que orava e as crianças que cantavam? Eles também foram embora pra Sião. Onde está a gente? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de Deus? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento. Onde está a gente? 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 Onde? Onde está a gente? Onde está a gente? Aquele povo foi embora pra Sião, Aquele povo foi embora pra Sião, Aquele povo foi embora pra Sião. Louvado e glorificado, exaltado o nome do Todo-Poderoso, Aquele que há de viver aí não tardará. Continua a igreja porque nós somos a igreja que Jesus edificou. E foi Ele que disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não plevancerá contra ela. Nós somos membros dessa igreja porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Glorifique e exalta o nome do Senhor igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.